Música Boa noite, o Isansungo Mangabumbote. Está a começar o seu Simbote, o magazine das boas gentes cabindensas. A reabilitação de estradas terciárias e o desenvolvimento do turismo são os destaques deste seu Simbote. Fica em nossa companhia e vai conhecer melhor as terras do Maior. Cabin da cidade bonita, terra do petróleo, vamos conhecer Simbote. A reabilitação e abertura de novas estradas e vias terciárias estão a facilitar a vida dos cabindenses. Cerca de 52 quilómetros de estrada estão a ser reabilitados no troço de Ginecuto. Decorrem trabalhos de terraplanagem, construção de passagens hidráulicas, subbase e base, estando já impregnados 18 quilómetros no troço, prontos a receber o tapete asfáltico. Os trabalhos estão a decorrer. O empreiteiro está a executar as passagens hidráulicas, isto é, valetas e as passagens das águas. E também o trabalho de desinvaltação mais à frente continua. Os trabalhos vão dotar a estrada de 10 metros de largura, com duas faixas de ruvagem, sinalização vertical e horizontal, lances, bermas e passeio para peões. Obrigado, estou a gostar muito de todos os meus nossos aqui na área de Ginecuto. Felizmente, antes, vou, venho, chego na cidade, tenho que olhar terminais, pneus, fica totalmente de carro. Nem um mês tem muito, de facto, está normalmente. Agora a via, já estou a ver, já está a tornar-se reabilitado, está mesmo muito bom. A reabilitação desta importante via vai facilitar a livre circulação de pessoas e bens e as trocas comerciais entre a cidade e o campo. Isso trará muitos bons frutos, porque boa estrada é para poder pouparmos os nossos meios e as populações também terão mais facilidade de alugar uma carrinha ou um caminhão para ir à busca dos seus produtos do campo e levar para a cidade para poder realizar as boas vendas. A empreitada é também um importante meio de combate ao desemprego. O emprego, nos encontro aqui no Mundo de Ginecuto e estamos aqui a fazer trabalho. Porque sem o serviço, a juventude entra na bandidagem. Estou alegre. A recuperação de estradas em Cabinda estará mais facilitada com a exploração de rocha asfáltica na zona do Xongo, no Nekuto. Vamos pôr mãos à obra para poder, de facto, esta rocha ser utilizada tal como a ciência e a técnica nos ensina. Esta rocha no passado contribuiu para a reabilitação de inúmeras vias na província. Hoje, terminado o período de guerra, ela será uma mais-valia para as apostas do governo que visam melhorar as vias existentes na província. As estradas são importantes fatores para que se alcance o progresso e o desenvolvimento. O turismo também está a dar passos seguros para o desenvolvimento. Com um clima tropical úmido, Cabinda tem ótimas condições para o desenvolvimento do turismo. As suas lindas praias, as míticas lagoas, os inúmeros lugares de interesse histórico, a pitoresca floresta do Maiombe e os renovados largos da sua cidade são, na verdade, os chamarizes da província. Cabinda tem muitos encantos turísticos, temos os monumentos históricos, temos a nossa floresta do Maiombe, que também é rica e que ainda é virgem. Entre os locais turísticos de maior atração, destacam-se a Gruta de Malembo, a zona de Mbanda, o local de embarque de escravos de Enxinfuca e o marco do Tratado de Simulambuco. A estes juntam-se também locais históricos, como as igrejas católicas, Nossa Senhora Rainha do Mundo e Imaculada Conceição, assim como a Igreja Evangélica de Tendékele, bem como os cemitérios dos nobres e dos francos. A paz propiciou investimentos e surgem, neste sentido, novas infraestruturas de apoio ao turismo. Neste momento, nós contamos em Cabinda com 4 hotéis, 30 pensões e centros turísticos, complexos turísticos, aldeamentos turísticos, enfim, uma gana de unidades hoteleiras prontas para servir a qualquer um que seja, que venha escalar a nossa província. Com o gradual crescimento do setor empresarial privado, o turismo e a hotelaria vêm dando passos significativos e já contribuem para a arrecadação de importantes recursos para o OGR. Terei tudo para aquilo que é o essencial para qualquer visitante que vier à nossa província. Pensamos com a paz, o nosso país, com os encantos turísticos que tem, só vai sair a ganhar. O setor do turismo está a contribuir para a redução da taxa de desemprego, sobretudo entre camadas venil. Em todas as áreas, nós enquadramos jovens que podem ganhar qualquer coisa que pode servir para o sustento das suas famílias. Quero que a juventude confie mais neste trabalho e no setor da hotelaria, porque precisamos mesmo que os senhores dêem também um desenvolvimento nos trabalhadores que estão a funcionar nesta área. As comemorações do Dia Mundial do Turismo foram marcadas com visitas a locais de interesse turístico, unidades hoteleiras e similares. O turismo atrai visitantes e os visitantes precisam de uma rede hoteleira atuante. Cabinda acaba de ganhar mais um hotel. A província de Cabinda acaba de ganhar mais uma unidade hoteleira. De iniciativa privada, o estabelecimento de Três Estrelas vem reforçar o setor da hotelaria e turismo. Nesta unidade hoteleira, como devem poder observar, ele pode encontrar muita coisa que pode deixar bem acomodado. Temos serviços um pouco diferentes daquilo que é habitual aqui no nosso mercado. Orçado em cerca de 3 milhões de dólares, o novo hotel tem 35 quartos, dentre os quais 4 suítes VIP e uma presidencial, todos equipados com hidromassagem. A unidade contempla uma área administrativa, sala de conferências, restaurante-bar, ginásio, cybercafé, esplanada e piscina. O atendimento personalizado aos clientes e a oferta de boas condições do espaço são outras valências do estabelecimento. Eu cheguei aqui há sete dias, oito dias. Estou muito contente, em geral, com o hotel HD. Penso que é um dos melhores hoteles aqui na área do Cabinda. Além de oferecer comodidade aos hóspedes, a infraestrutura garante emprego, especialmente a 57 jovens. Estou satisfeita, sim, porque é o meu primeiro emprego, né? Como jovem, para não poder ficar em casa. Ao menos assim, já terei como resolver os problemas da minha vida. Eu me sinto a folgar, porque já me ajuda a vários sítios, sustentar os meus estúdios, ajudar a minha família também na casa. Cabinda conta agora com quatro hotéis de três estrelas e 30 unidades de restauração, como pensões, hospedarias, complexos, centros e aldeamentos turísticos. Angola será o país dos nossos sonhos, se cada um de nós souber fazer a sua parte com responsabilidade. Termina aqui mais uma edição do seu Magazine Simbote. A sua preciosa companhia é a razão do nosso esforço permanente. Desejo a todos uma noite feliz. E se é lá no Bobote. A sua preciosa companhia é a razão do nosso esforço permanente.